Olá pessoal, tudo bom? Gente, vamos lá! Léo, meu filhotinho está crescendo o pelinho do bigode, está ficando tudo no olho, eu não estou conseguindo enxergar nada, igual o John aqui, né? Se seu filhotinho está assim, você não sabe o que fazer, seus problemas acabaram! Eu vou te ensinar agora como resolver isso, porque eu acho que você não está amarrando de uma forma correta, né? Você amarra e depois solta tudo, não dura nem aí 2, 3 minutos, então você não está sabendo como amarrar. Existe um jeitinho, tá? Especial para amarrar quando o pelo está crescendo, então vem comigo que eu vou te explicar. Antes, pessoal, clica aí no joinha, por favor. Clicou no joinha? Ah, legal! Então já está me ajudando bastante, agora só falta se inscrever no canal. Legal! Chegou agora não é inscrito? Tem que se inscrever, pessoal! Não pode sair daqui sem se inscrever, que aqui tem muita dica bacana para você cuidar do seu filhote. Essa semana eu estou animado pra caramba, estou dividindo vários conhecimentos com vocês, que eu sei que vocês gostam. Ó, a primeira coisa que você tem que fazer, hein, é a escolha de um bom elástico, de uma boa liguinha para você prender essa pelagem. Eu sempre falo aqui no canal, tem vários vídeos, mas você chegou agora, eu vou te dar essa olhada de chá. A gente usa borrachinha ortodôntica, tá? É aquela borrachinha que você compra no dentista, é essa daí que eu uso. Sabe qual é a numeração? Vou te falar aqui também, porque o interesse aqui do canal é compartilhar, tá? Então, ó, a gente usa uma borrachinha com a numeração 5 por 16, é o diâmetro dela, é quanto que ela tem de tamanho aí, tá bom? 5 por 16, anota aí no seu cadeirinho de cuidados do seu filhote. Outra coisa também que eu compro, eu compro a modalidade leve ou a modalidade média, tá? Pra essa borrachinha aqui. Eu não compro a mais pesada, tá? Porque é muito difícil pra esticar aqui, tá? Então, já escolheu a borrachinha, agora eu vou te explicar o que fazer. Bom, pessoal, tá com uma pelagem assim, ó, super comprida, igual essa daqui, a gente tem que tirar do olho do bichinho, porque senão ele não enxerga nada, né? Você pode cortar também, se quiser. Mas se você tá assistindo essa dica, porque você resolveu amarrar... Bom, vai pegar um pentezinho... Eu nem sei onde tá meu pente. Aqui tá meu pente, meu Deus. Aqui tá meu agora. Vai pegar um pentezinho como esse aqui, que é um pente fininho, que vai ajudar. Pode também fazer uso das almofadinhas, pra tentar acostumá-lo aqui, ó, a descansar a cabecinha assim, né? Pra ele ficar quietinho. E a gente vai... Primeira coisa que a gente vai fazer, quem já é aqui da família Ralf Imperador já sabe, né? Já vai ganhar um pouco se responder aí pra mim. A gente vai dividir, pessoal, o pelo aqui, ó, numa linha horizontal, entre os olhinhos. Você imagina uma linha aqui, uma linha imaginária, e você vai pentear pra cima. Tá? É isso que eu vou fazer aqui com ele, ó. Ó, dividir... Por mais que você ache que tenha ficado muito peninho pra baixo, tem muita gente que amarra o pelo errado. Amarra o pelo do bigode. Não, o que é pelo do bigode, a gente vai dividir ao meio. Igual vocês estão vendo aí no vídeo. Eu já fiz vários vídeos explicando isso. Mas tem muita gente chegando agora. Ó, pronto. Dividir assim já vai ajudar muito. Outra coisa que você pode fazer, pegar uma pomadinha Bepatol, um silicone próprio pra cão, ou um gelzinho de cabelo humano, sem álcool, ou uma pomada. Um gel cola, aliás, que é o que eu tenho aqui e eu vou mostrar pra vocês. Que é isso aqui, pessoal. Ó, eu tô usando muito. Gel cola, falei já várias vezes. Então toma nota, coloca aí no seu caderninho de cuidado. Tá, aí a gente pega uma escovinha de dente que você ia jogar fora. Não joga não, deixa pra cuidar do seu cão. Tcharam! Peguei a minha aqui, tá? Aí a gente vai pegar um pouquinho desse gel cola, vai colocar aqui, ó, no doce da mão. Pouca coisa, tá, pessoal? Não é pra lambuzar o seu filhote aí, não. Então você vai lá, ó, bate um pouquinho aqui, pegando com as cerdas da escova e vamos pentear aqui, ó, o pelinho que você dividiu pra cima, como se estivesse colando. Tá? Fez isso, você já tá separando. Vai com ela um pouquinho mais seca, mas ainda tá com resíduo da cola. E penteia pra baixo, ó, só fazendo assim, olha como meu filhote já tá mais bonitinho, ó, né, já tá enxergando aqui. Se eu fosse fazer uma foto dele, eu iria amarrar uma borrachinha aqui, ó, no meio, iria colocar um lacinho e tcharam, já estava pronto. Mas eu não estou ensinando como deixar um lacinho pronto pra fazer foto. Eu estou ensinando aqui como você já começar a amarrar, né, pra tirar da região dos olhos. Então, você não deve amarrar no meio, porque quando você amarra no meio, quando a gente puxa esse pelinho daqui pro meio e esse daqui, eles são os primeiros a escapar. Quando a gente amarra assim, ó, esse daqui é o primeiro a escapar, porque ele não tem muito tamanho. Então, por conta disso, a gente vai dividir ao meio e a gente vai fazer duas xuxinhas. Ah, Léo, mas ele é machinho, eu vou fazer duas xuxinhas. Não tem problema nenhum. Macho também usa laço, macho também fica cheio de adereço. Chitsu não tem essa bobeira não, tá, pessoal? A gente tem que cuidar com o maior carinho, tem que ter uma dedicação e tem que, os machinhos também tem que ficar assim. Se você quiser desenvolver pelagem longa, você vai ter que amarrar assim, tá? Eu vou amarrar aqui um pra vocês verem. Vou pegar minha borrachinha. E aí, Léo, quantas voltas eu vou dar? Vou dar poucas voltas? Não, pessoal, vou dar quantas voltas eu quiser, porque amanhã, se eu tiver que fazer isso de novo, eu vou cortar essa borracha com a tesourinha. Eu não vou aproveitar a borracha. Então, eu vou aqui, corto, escovo e volto a fazer essa amarração, porque amanhã pode ser que algum pelinho esteja nos olhos, né? Então, eu vou fazendo isso, pegando pouco pelo, é só o pelo que está em cima do olho. Se você pegar, vou tentar pegar pelo para trás, não vai dar certo, porque essa pelagem de trás não tem tamanho suficiente para ficar presa, junto aqui com esse pelo da frente. E a gente quer tirar só o pelo do olhinho, tá? Em casa, vocês vão fazer com mais calma, porque vocês vão ficar de frente para o animal. Eu aqui, estou praticamente de lado. Olha, pessoal, como ficou. Ó, Léo, e o bigode? Tem o que prender agora? Não, por enquanto não. Deixa, daqui a pouco vai ficar todo na cara dele. Amanhã, você penteia assim para baixo. Quando tiver um pouquinho maior, eu volto aqui, eu prometo para vocês e ensino como começar a amarrar o bigode aqui para baixo. Isso é para quem quer desenvolver pelão. Se você não quer, você pode fazer uma tosa bebê e cortar aqui tudo, tirar um pouquinho aqui da região, que vai ficar bem exposto. Mas se você quer desenvolver pelão, se você quer ter um chefe com aquela pelagem bem primitiva, tirar fotos assim, aguentando pelo menos até ele atingir 6, 7, 8 meses, para fazer uma foto super profissional, tem que ter esse tipo de cuidado, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal e eu estou esperando o joinha. Vai lá! Dê o joinha aí, não pode sair do vídeo antes de dar o joinha. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigado pelo carinho. Espero vocês no próximo vídeo, tá? Estou contando com a audiência de vocês. Tchau! Tchau!